Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Só em mim, só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembrar Do nosso alma gostado Um beijo sem roupa Do corpo suado E se não for perdido Mais, mais, mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Se não for perdido Mais, mais, mais uma vez Faz amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Ainda ontem chorei de saudade Por favor, amor É que seja bom, 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 amor Desse bom, amor É que seja bom, amor É que seja bom, amor É que seja bom, amor E não vou nos perigo, vai Tem nem que chegar agora, assim tu bebe Tô medo na pele, assim Assim não vou, perigo, vai Faz mais uma vez, amor comigo É que seja qual, amigo Tô medo, uma pele, assim Low de CBS A pegada de Raquel Deixa mais uma, minha banda Sucesso do parceiro, essa malha não vai estourar Esquita